A receita de hoje é aquele pudim tradicional que você não pode perder de fazer aí na sua casa e ele derrete na boca de tão gostoso. Quem quiser aprender comigo, então bora pro vídeo. Vou colocar aqui essa forma aqui no fogo. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar de 240 ml. Eu vou fazer o caramelo nela mesmo. Vamos dissolver o açúcar. Quando tiver bem dissolvido o açúcar, aí você vai acrescentar meia xícara de água. Você vai colocando a água aos poucos. E você vai mexendo. Olha, gente, como o caramelo ficou lindo. Agora eu vou reservar o caramelo. Agora a gente vai fazer aqui. No liquidificador, a gente vai colocar os 4 ovos. Duas caixas de leite condensado. 500 ml de leite. Agora é só bater. Olha, gente, esse pudim é muito fácil de fazer. Pronto, aqui a gente já batemos. Agora a gente vai só passar a nossa calda pelas laterais da forma. Estamos terminando aqui de passar a calda em toda a forma. Olha como essa calda é linda. Ela é perfeita, viu, gente? Agora a gente vai colocar aqui o nosso líquido. Você sempre colocando aqui no meio, viu? Prontinho. Prontinho. Agora a gente vai pegar aqui uma forma. Agora a gente vai cobrir aqui o nosso pudim. Agora a gente vai colocar a água. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de vinagre pra não escurecer a nossa forma. E vou levar lá pro forno que já tá pré-aquecido. Vou deixar aproximadamente 1 hora e 15 minutos pra assar. O nosso pudim já assou. Olha só, gente, como ele ficou lindo. Pra saber se o pudim tá assado, você faz o teste do palito. Se o palito sair limpinho, tá perfeito. Vou deixar na geladeira por 1 hora pra poder desenformar. O nosso pudim já ficou na geladeira por 1 hora. Agora a gente vai desenformar passando aqui a faca nas laterais. E faz assim pra ver se tá solto. Vamos lá, gente. Vamos desenformar agora. Prontinho. Nosso pudim ficou perfeito. Olha, gente. Eu vou tirar uma fatia e vou mostrar pra vocês como esse pudim tá macio. Que delícia de pudim, gente. Quem quiser fazer essa receitinha, eu vou deixar na descrição a receitinha completa. É só você seguir o passo a passo do vídeo e a quantidade certinha. Essa foi a receitinha de hoje. Quem gostou, deixa seu like. Quem é novo aqui, se inscreva pra ajudar o canal. Isso é muito importante pra gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau.